Pedro e Tito Seu lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um pato ia ia o Era qua pra cá, qua pra lá, qua 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 pra todo lado Seu lobato tinha um sítio ia ia o Seu lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um boi ia ia o Era mu pra cá, mu pra lá, mu 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 pra todo lado Seu lobato tinha um sítio ia ia o Seu lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um cachorro ia ia o Era pra cá, pra lá, pra lá, pra todo lado Seu lobato tinha um sítio ia ia o Seu lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha uma ovelha ia o Era mu pra cá, mu pra lá, mu 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 pra todo lado Seu lobato tinha um sítio ia ia o Seu lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um porco ia ia o Era mu pra cá, mu pra lá, mu 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 pra todo lado Seu lobato tinha um sítio ia ia o Seu lobato tinha um sítio ia ia o Seu lobato tinha um sítio ia ia o Hmmmmm, estou com muito sono Vou dormir Preciso procurar um lugar tranquilo Essas crianças estão fazendo muito barulho Tenho que sair daqui Oi, boizinho! Vamos brincar? Vamos, Chito! Onde está o Pedro? Oi, Pedro! Que legal, boizinho! Você veio brincar! Vamos aprontar com a cuca? Como, Pedro? E eu sei onde é que ela mora! E onde ela mora? É naquela casa estranha, lá na floresta! Lá é muito assustador! Vamos passar quietinho, enquanto o boi da cara preta está dormindo! Cuidado com meu tio! Ele é muito bravo! O boi da cara preta é muito assustador! Shhh! Silêncio! Essas crianças pensam que me enganam! Não, não, neném! Que a cuca vem pegar! Papai foi na roça! Mamãe foi trabalhar! Ai, estou entediada! Preciso pegar crianças que ainda não dormiram! Cadê essas crianças? Cadê essas crianças? Vou pegar vocês! Ha, 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 ha! Tito, realmente essa floresta é muito assustadora. Eu falei! Estamos quase chegando. Vamos, vamos! Eu falei, Tito! Essa é a casa da Cuca! Nossa, que casa assustadora! Que casa horrível! Será que a Cuca está em casa? Vamos jogar em uma pedra para viver? Vamos jogar! Cadê essas crianças? Acho que a Cuca não está em casa. Ufa! Mas ela pode estar na floresta. Vamos fazer uma armadilha para assustar a Cuca. Já sei, pega que ela acorda. Vamos amarrar nas árvores e quando a Cuca passar, ela vai tropeçar e cair. Boa ideia! Agora nós vamos se esconder. Cuidado! A Cuca está vindo! Se esconde rápido! Pedro e Tito! Pedro e Tito! Boa ideia! 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 Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não quer dormir Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não quer dormir Boi, 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 boi Mãos para cima, levanta os dedinhos, balança o corpinho na dança do boizinho Dança, dança ligeirinho, vem na dança do boizinho Pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, balança o corpinho Balança o corpinho, na dança do boizinho Não para, não para, descendo até o chão Balança o corpinho, na dança do boizinho Não para, não para, descendo até o chão Balança o corpinho, na dança do boizinho Dança, dança do boizinho Dança, dança ligeirinho, vem na dança do boizinho Mexendo, mexendo, pulando, pulando Balança o corpinho na dança do boizinho Mexendo, mexendo, pulando, pulando Dança, dança ligeirinho, vem na dança do boizinho Não para, não para, descendo até o chão Dança, dança ligeirinho, vem na dança do boizinho Balança o corpinho na dança do boizinho Dança, dança ligeirinho, vem na dança do boizinho Mexendo, mexendo, pulando, pulando Dança, dança ligeirinho, vem na dança do boizinho Mexendo, mexendo, pulando, pulando Tanto boizinho Mo-mo-mo-mo-mo-mo Mo-mo-mo-mo-mo-mo-mo Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi do Piauí, pega esse menino que não gosta de dormir. Boi, 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 boi do Piauí, pega esse menino que não gosta de dormir. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi do Piauí, pega esse menino que não gosta de dormir. Boi, 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 boi do Piauí, pega esse menino que não gosta de dormir. Boi, 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 boi do Piauí, pega esse menino que não gosta de dormir. Boi, 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 boi do Piauí, pega esse menino que não gosta de dormir. HAHAHAHAHA Vocês deviam estar dormindo! Vou pegar vocês! HAHAHAHAHA Sai pra lá, Cuca! Uf! 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 Você não vai nos pegar! Vamos fugir! Corre! Corre! Vou pegar vocês! HAHAHAHAHA Vamos nos esconder! Pedro e Tito Seu lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um pato ia ia o Era Quá pra cá, Quá pra lá, Quá, Quá, Quá pra todo lado Seu lobato tinha um sítio ia ia o Seu lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um boi ia ia o Era Quá pra cá, Quá, 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 Quá Seu lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha uma galinha, ia, ia, ô Era cococó pra cá, era cococó pra lá Era cococó pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, ô Era mumumu pra cá, era mumumu pra lá Era mumumu pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um porco, ia, ia, ô Era oi, oi, oi pra cá, era oi, oi, oi pra lá Era oi, oi, oi pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ô Era cococó pra cá, era cococó pra lá Era cococó pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um pintinho, ia, ia, ô Era piu, piu, piu pra cá, era piu, piu, piu pra lá Era piu, piu, piu pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um cachorro, ia, ia, ô Era oi, oi, oi pra cá, era oi, oi, oi pra lá Era oi, oi, oi pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um cavalo, ia, ia, ô Era pocotó pra cá, era pocotó pra lá Era pocotó pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô Brincar no sítio é divertido, ia, ia, ô Na 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 Nananeném, que a cuca vem pegar Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar Bicho papão, sai de cima do telhado Deixa o menino dormir, sossegar Nananeném, que a cuca vem pegar Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar Bicho papão, sai de cima do telhado Deixa o menino dormir, sossegar Lobo, 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 lobo da cara preta Pegue esse menino que tem medo de careta Lobo, 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 lobo da cara preta Pegue esse menino que tem medo de careta Lobo, 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 lobo vem aí Pegue esse menino que não quer dormir Lobo, 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 lobo vem aí Pegue esse menino que não quer dormir Lobo, 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 lobo da cara preta Pegue esse menino que tem medo de careta Lobo, 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 lobo da cara preta Pegue esse menino que tem medo de careta Lobo, 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 lobo vem aí Pegue esse menino que não quer dormir Lobo, 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 lobo vem aí Pegue esse menino que não quer dormir Lobo, 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 lobo da cara preta Pegue esse menino que tem medo de careta Lobo, 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 lobo da cara preta Pegue esse menino que tem medo de careta Lobo, lobo, lobo da cara preta Pue esse menino que tem medo de careta Pue, lobo, lobo, lobo da cara preta Pue esse menino que tem medo de Boi, 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 boi na cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi na cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi no Piauí Pega esse menino que não quer dormir Boi, 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 boi no Piauí Pega esse menino que não quer dormir Boi, 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 boi da cara preta Boi, 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 boi da cara preta Boi, boi, boi da cara preta Boi, boi, boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Boi, 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 boi Boi, boi, boi do Piauí Pega essa criança que tem medo de dormir Boi, boi, boi do Piauí Pega essa criança que tem medo de dormir Boi, 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 boi da cara preta 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 Boi, boi, boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi da cara preta Boi, boi, boi da cara preta Boi, boi, boi da cara preta Boi, 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 boi Boi, boi, boi do Piauí Pega essa criança que tem medo de dormir Boi, boi, boi do Piauí Pega essa criança que tem medo de dormir O que é isso? Tem um barulho no celeiro O que será? Será que é o boi da cara preta? Boi, boi, boi da cara preta Ai, que medo Cadê essas crianças? Vocês deviam estar dormindo Vou pegar vocês Sai pra lá, Cuca Você não vai nos pegar Vamos fugir Corre, corre Vou pegar vocês Vamos nos esconder Ela está chegando Vamos, vamos Vocês vão ver a hora que eu pegar vocês Não adianta se esconder A Cuca nunca vai nos encontrar aqui Se esconde, Pedro Estou escondido, Tito Não consigo achar essas crianças Acho que elas se esconderam muito bem Vou procurar em outro lugar Joga, joga Aí Enganamos a Cuca Vamos pra casa dormir Senão a Cuca vai nos pegar Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essas crianças que têm medo de careta Pega essas crianças que têm medo de careta Boi, 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 boi Boi, 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 boi Não, não pega não Ninguém tem medo da sua careta não Não, não pega não Ninguém tem medo da sua careta não Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essas crianças que tem medo de careta Boi da cara preta Pega essas crianças que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi, boi, boi Não, não pega não Ninguém tem medo da sua careta não Não, não pega não Se você vir eu vou chamar o meu irmão Tchau 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 Tchau